Música Sentado em minha cadeira, abro a janela de minha alma e ao fazê-la examino os seus detalhes, os entalhes socados em milênios de novas descobertas e vivências. Já fui tolo demais em muitos momentos e provavelmente ainda o sou. Guardo vícios que ainda insisto em remoê-los, guardo medos que permito deixar-me visitar. Mas tenho habilidades em irritar pessoas que quero o bem, mesmo quando sei que o tempo de cada um é uma ampulheta, diferente com granulometrias diversas em suas areias. Em tempos remotos, apalavrei-me com seres evolutivos que me confiaram conhecimentos, para que eu, multiplicador fosse, dessa sabedoria fomentadora do progresso. Mas, infelizmente, infelizmente, deixar o nosso lado errôneo, falar mais alto, parece ser uma das nossas sinas corporificadas em nós humanos. Se vergar às luxúrias e a tudo o que é insípido, por meros momentos animalizados, parecem certamente ser uma constante entre nós, pobres de espírito e fé. O véu permite que joguemos limpo, permite que hajamos por consciência, por coração desnudo de mágoas e não por interesses escusos ao saber do que foi feito no passado. Simplifico-me a buscar, uma busca que é incessante, mas ainda muito aquém do que se move entre a janela e minha alma. São flâmulas que induzem a querer mais, fazer mais e ser mais para o mundo. A decadência espiritual não é uma opção. Nunca foi. Nós que a criamos para fugir das obrigações e responsabilidades combinadas para nosso reajuste. E então me pergunto, até onde iremos com tudo isso? Até quando sustentaremos essas máscaras e fragmentações que distanciam-nos do que realmente importa? Somos agraciados, mas mesmo assim não enxergamos. Somos felizes e mesmo assim a procuramos de diferentes maneiras. Temos sempre mais e mais oportunidades e mesmo assim queixosos dizemos precisar de mais uma ou então dizemos não ter nenhuma. Onde nós nos perdemos e quando? Ficarei aqui a abrir essa janela? Tentarei estar aqui, no aqui e no agora. Suprirei minhas necessidades, mas sem desguarnecer o meu próximo. Se errar, tentarei consertar. Se cair, me levantarei para o recomeço. As minhas emoções e o que aprendi com os meus erros vou compartilhando. Vou vivendo na certeza que todo amanhã sempre nos dará novas oportunidades e que sempre estaremos a um passo mais perto dos objetivos que realmente importam. nutro a amorosidade, semeio a resiliência, rego a paciência, passeio com a dor, converso com a paz, leio para o perdão, me apaixono pela caridade, rezo pela esperança, mas me distancio do medo. Não atendo as ligações da vaidade nem mesmo do ego. Desencontro propositalmente da raiva e nem quero mais pensar na inveja. A verdade me visita todos os dias, pois a consciência às vezes não quer sair, mas quem não vem e nem quer o que venha é a escuridão, pois já moro há muito tempo e viverei por todo o sempre com a luz. Amém.